Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Esqueira! 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 Eu amo você Só penso em você Precisas mandar Eu estou no medo Faça o sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Oh! 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 Eu amo você 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 Só penso em você Só penso em você Eu amo 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 você Corro atrás da esperança Corro atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Eu amo você 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 Então thanks to my np O homem propõe a continuar Porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Vai perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me nacional Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me nacional Salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Salva-me nacional Salva-me desse frio Vem depressa, vem me Salva-me nacional Salva-me nacional Salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Você não trata a luz Salva-me do cavalo Diferentes igual Olha a pegada de raquete Diferentes Evangelho do cavalo Salva-me nacional Salva-me nacional Salva-me nacional Salva-me nacional Salva-me nacional ho Divulgações Olinda Olha a folha no seu olhar Como o clima entre nós dois Eu logo quis te conquistar Olinda Vai Luiz! Esquira! Direto o canto do burininho, olha a postrada O meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E o brilho dos seus olhos Me amava Vou por uma linda mulher Eu logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda O seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Nós dois Nós dois Olha que eu gosto do seu jeito E me abraçar Gosto do seu jeito A meia luz 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 Puxa Puxa, Luiz Esquira! Na meia luz Tão apaixonado Na meia luz Eu e minha namorada Já estava agarrado Até que o meu amor Bebeu um copo de rio Ela perde o controle Ela fica de parinha Tá doido com o doido A minha patricinha Tá já parada Ela desce até o chão Já tô ficando Até que situação E vai descer É da linha de raga E vai descer Ela não para de descer E vai descer Vai na linha de raga E vai descer Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Olha que eu gosto de você 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 Ai meu Deus Você tá assim Da cordeira diferente Os iguais Ela jogou de gás Ela é salzinha Ela é uma DSS Raja o quarto de vila E vai descer Mas eu e minha namorada A gente estava agarrado Até que o meu amor Tô montado em julgadinho Ela perde o controle Ela fica de parinha Tá todo mundo olhando A minha padrinha Tá já batata Ela desce Ela joga Estou perdendo longe Para que situação Vai descer Descer Perder a linha devagar Vai descer Descer Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você Você, 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 você Eu acho de você Alô Tiago Mix Shopping Car De Heriutaba Ski Quem dá saudade, viu Você quer mais um Saldoso Caramel Tá relembrado de agarres, viu Você paga uma vaquerada Aqui com o arrugado Bota o boi no chão Preciso acordar O André de Capuçado No Ceará Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar Seu olhar Parceiro Seu andar Fagueiro Três vezes pra quem se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar Parceiro Seu andar Me apaixonei Me apaixonei Desespaquei Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Como sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou E tanto te amar Me pegou de jeito Mas então eu fiz O que me fez sonhar Sem esperar Você Me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Nome de Taupeveza Da Silva Cordeão Fazendo uma homenagem Ao saudoso Canavé Da Nete Silva Crivec Amigo de Taupeveza Amigo de Taupeveza Amigo de Taupeveza Se eu não se esperar Por esse amor Sem você Não vou suportar Nada em mim Ficou Dentro de mim Não está Faz amor Onde está Esse amor Onde está E o que ficou Tô por conta de nós Esquecer Eu não aguento mais Eu não sei Fugir desse amor Que se abastou De mim Não, não sai Do meu coração Como isso Sofra assim Qual foi o amor Que roubou Você de mim Você vai lembrar o passado Você é da Silva Cordeão Alô parceiro Alô parceiro Alô 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 Se afastou de mim Não, não sai do meu coração Por isso sou fácil Qual for o amor que roubou Você de mim Vai dar a pegada do ragueiro De Raneiro e do Oswal Oh, oh, oh Na, 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 na Skit! Essa é a canção velha, viu? Essa daqui é pra machucar o peito da minha vaquina Pra relembrar o saudoso cara velha Alô, Jorani Guedes Essa é pra você, meu irmão Foi cantado minhas canções de vaqueiro Que eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Você iria se tornar realado Mas não imaginava que do palco pra meus braços Você iria se tornar realado Eu me entreguei de corpo e alma e coração Sem perceber que você iria me andar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor Eu fui somente mais o outro em sua cama Viver a sério, você comigo brincou Eu fui somente mais o outro em sua cama Viver a sério, você comigo brincou Pra ser sincero, quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Sendo enganado, sem saber lhe oferecia Tanto carinho, tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Sendo enganado, sem saber lhe oferecia Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saibas que tem um vaqueiro apaixonado Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saibas que tem um vaqueiro apaixonado Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saibas que tem um vaqueiro apaixonado Quando sentir-se sozinha, eu estarei aqui Saibas que tem um vaqueiro apaixonado Saibas que tem um vaqueiro apaixonado Você é pra sofrer, viu? Saibas que tem um vaqueiro apaixonado Olha que agora é minha vez de jogar no teu jogo E me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer meu ver Vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagar dobrado Como fui magoado, eu vou me magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como o outro Quem ri por outro não é quem ri melhor Dei a volta por cima, mostrei como eu luto Quem ri por outro não é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você sorrir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Vai, vai na pegata de vaqueiro Diferente, Deus igual Bala, sacurral e manda a boi Que o vaqueiro já tá na picha, viu? Cê tá assim, só acorde a milha de campos Fala do meu Ceará Agora é minha vez de jogar Do seu jogo Me manhar no fogo Como você quer Agora é minha vez de fazer Do meu jeito Vou lhe ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagar dobrado E como fui magoado Oh, magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o doido deitado Me trouxe a pior Dei a volta por cima Mostrei como luto Quem ri por outro É quem ri melhor Dei a volta por cima Mostrei como luto Quem ri por outro É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Eu quero ver você chorar Eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Oh, eu quero ver você chorar Eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você voltar Em nome de Tom Terrete Você tá sim, da Cadeon Correio 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 Para sempre o Ramon É boa aí A equipe de Vaca É grande diferente Tá se igual Em nome de Tom Terrete Você tá sim, da Cadeon Onde? Foi um dia que sai de casa, cai uma vaquejada Bota o bote na empreiteira, minhas esforas moladas Meu chicote, a minha lua, me derrubaram a boiada O meu chicote, a minha lua, me derrubaram a boiada Eu gosto dos meus cavalos, que de morão é primeira Um carro do rudoano, sela entrei cortadeira Sou pião de vaquejada, herói da classe vaqueira Eu sou pião de vaquejada, herói da classe vaqueira Gosto de cantar toada, também de correr morão De uma mulher arrumada, do corpinho de violão De bolar boi com poeira e de fazer loucação De bolar boi com poeira e de fazer loucação Chama o engaragão, a representação do S.S. Rush O homem é diferente dos iguais, o homem tá se desmutando, casado, playboy Mas na fegada é diferente do vaqueiro Ai, do dia que sai de casa, praia e uma vaquejada Eu boto o puto na hiperneira, minhas esporas moladas Meu chicote, a minha luca, de derrubar a boiada O meu chicote, a minha luca, de derrubar a boiada Eu gosto dos meus cavalos, que de morão é primeira Um carro do rudoano, sela entrei cortadeira Sou pinhão de vaqueiada, herói da classe vaqueira Eu sou pinhão de vaqueiada, herói da classe vaqueira Eu gosto de cantar toada, também de correr morão De uma mulher arrumada, do corpinho de violão De bola, boi com poeira, e nem faz elocução De bola, boi com poeira, e nem faz elocução Vai, vaqueiro! Alô, peixoto, frutas, vaqueiro, velho, zere Bala, saco, vai, manda a boiada, deixa a boiada passar É que a primeira vez que está apresentando na 17 É o cavalo que representa o aras, peixoto, gruada Vai, vaqueiro, velho, zere, calma, dá em mirada Bala, saco, vai, deixa a boiada, vencer Música